Olá do YouTube, invadimos o parque de diversão, viemos num parque de diversão aí agora então, ali só te liga, vamos entrar aí, vamos invadir esse parque aí, vem com nós aí galera. Então se inscreve no canal e ativa o sininho aí e vamos ver o Nenê brincar hoje uns brinquedinhos aí do parque de diversão hoje aí, vem com nós, vem com nós, vamos que vamos. Qual que tu vai querer aí filha, vamos escolher lá, vamos lá comprar os ingressos lá na bilheteria. Aqui a bilheteria aqui. Peraí, peraí, vamos comprar os ingressos. Os ingressos aí galera, tá na mão o dinheiro aí Nenê, então salve aí pra galera do YouTube. Então salve aí filha, né hein? Até o pique, hein? Olha aí o parque aí, ó. Tá bombando. Ó, tem que a gente choque lá na ponta lá. Uma roda, uma montanha russa ali na frente. Nenê, hein? Vamos ver os brinquedos, vamos ver os brinquedos pra tu vir? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Dá um oi pro vídeo, dá um oi pro vídeo. Nos que a gente choca ele... Não, vamos lá agora então. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver. E aí galera, acompanha nós aí. Olha os brinquedos aí, ó. Calma aí, vamos ver todos os brinquedos que tem pra depois tu... Pra depois tu ir. Vamos ver, vamos ver. Tem um monte de variedade de brinquedos, ó. Vamos dar uma volta no parque pra ver primeiro, depois tu anda. Pode ser? Tá massa, né? Olha os bichinhos ali, que massa, né? Ali. Tem bastante variedade. Ó, que a gente choque. Tu vai ir com esse que a gente choque com ela, né? Vai querer ir, né? Ah, que massa, hein? Ah, mas é grande o parque, vai até lá o final. Olha aquele trenzinho lá na ponta, lá, né? Lá. Olha lá que massa. Lá, na ponta lá. Happy day. Ah, massa mesmo. Bonito. Isso é bonito também, né, filha? Vai vendo, vai vendo os brinquedos aí que tu vai querer ir. Ah, mas esse é bem encantado isso daí, hein? Já tem um montão de criança aí também, né? Peraí, peraí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa o tio vim aí. Vem lá naquele lado da frente, aquele amigo que funciona a musiquinha. Vamos lá, aqui lá e mais bonito. É no outro lá? Tem um botãozinho que vai dar. Aí, galera, ela vai ir nesse daqui agora. Que já, os nenéns já estão tudo aí, hein? Ah, ela vai de linha de frente. Dá um tchau aqui pra câmera aqui, filhão. Dá um tchau pra galera. É tu que vai puxar o trem? Sim. Caraca. Aí sim, hein? Aí, ó, ela vai fazer o linha de frente, hein? Ela que vai puxar o trem, hein? Dá um tchau, neném? Dá um tchau. Vamos sair aqui, eu vou esperar ela ali agora. Vamos filmar aí. E aí, neném? E aí, neném? Dá um tchau aí pra galera. Aí, ela que vai puxar, hein? Aí, neném? Dá um tchau aí, mano. Ó, tá top esse parque, hein? Pra criança é um prato cheio, né? A criançada gosta, né? Aí. Uhul! Dá isso de verda, né? Olha aí, que da hora, galera. Aí vem ela aí, ó. Buzina aí, neném. Buzina aí, neném. É, ela tá achando que tá dirigindo mesmo, né? Que viagem. Ah, que da hora, né? Aquela moranga rosa é bonita também, né? É, tá. Depois eu quero ver se tu vai ali naquele que a gente choca, ali, ó. Aquele ali, ó. Vai? Quero só ver, hein? Olha a cara do amelhante aí, depois vai aí, ó. Quero só ver, hein? Ah, tá aqui o parquinho, né? Nossa, as crianças ficam malucas, né? Tem uma girafa aqui pra tirar foto também, ó. Olha aí, ó. Faltou gasolina. E aí, neném? E aí, neném? Tá na bolé, então, né? Ó, tava até de cinto, hein? Tu viu? Tinha até o cinto de segurança. Dá um tchau pra galera aí, dá um tchau pra galera aí. Obrigado, amigão. Boa noite aí. É, e ela tá faceira, né? Conduzindo a máquina. Vamos ver o que que ela vai escolher mais. Não, esse aí é o mesmo que aquele dali que tu foi, neném? É o mesmo, é o mesmo brinquedo, ó. Vamos fazer a volta no parque todo pra nós ver quais os outros brinquedos que tem. Por aqui, ó. Vamos por aqui mesmo. Vamos invadir por aqui, ó. Ah, esse minhocão aí, né? Deve ser tri, né? Esse aí deve ser massa, neném? Aí. Vamos dar um rolê com elas aí, galera. Vamos ver os outros brinquedos aí que tem também. Gostou daqui dali? Ela foi no rosinha, né? Que é de menina, né? Uhul! Hoje é o dia dela. Tirar uma foto? Nossa, aqueles ali, eu acho que dá pra entrar ali dentro, ali, ó. E tira a foto. Aqueles palhacinhos ali. Não é? Eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho. Agora que ela se ligou no cinto. Dirija aí, dirija aí, neném. Olha pra frente. É o Flintstones. É o que eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra entrar dentro, eu acho que é um palhacinho pra tá legal aí filha tá legal aí é bastante tempo né para as crianças né eles deixam bastante tempo né qual não ela quer naquele lá tá louco que ele não dá e dele nem tu nem tu vai né nem nem tu não vai na rede ali neném ou vai esse gigante eu quero ver tu aí então vai vai lá vai lá tá com medo né eu vou mesmo não tem medo de nisso aí eu não pula-pula ali ela quer não pula-pula aí né deixa ler antes de sair para outra aí tá gente choque não vamos vamos ela quer ir no que a gente choque aí tu filma nós filma nós aí nem tu não vai querer mesmo pode ir nem ah eu já tô com o lado de dirigir eu já dirijo o carro ali vai com ela vai nem vai e meu bruxo é pra mim junto com a nenê no que a gente choque daí são duas fichas é uma só é uma vai com ela então vai que eu filmo vocês vai lá vai lá vai lá vai vai que eu quero filmar eu quero ficar nos bastidores tá fica na fila então depois vocês vão ah não eu já venho dirigindo goleta aí dirigir mas que a gente choque a gente vai ficar na cabeça daí eu fiquei girando aquele negócio lá tá no vídeo hein tá no vídeo tá que tu vai querer dirigir filha não tem certeza que vai conseguir não mas eu acho que eu não hein acho que ela não vai ter força ali pra tirar aquele negócio eu vou experimenta experimenta um pouquinho pado eu tenho coragem vamos ver aí galera aí ó tem que cuidar que ela depois alguém vai ficar te batendo assim ó aí vocês tem que ficar se esquivando tem que ir lá pros cantos lá não pode ficar sem a junta assim senão daí fica trancado aí mas aí é o legal né ficar batendo no batido não tem que ficar fazendo assim ó faz a volta grande assim ó fica fugindo ó na volta não deixa deixa eu dirigir um pouquinho sozinho não não sozinho não dá nem não tem que ser com a mãe sozinho não tem como só tem uma direção dá um legal aí nem bom dá um legal pra galera aí nem nem dá um legal aí olha a cara de quem vai dirigir um caindo choque que laje eu nem sei como é que é mas é tanto danço que é muito doido e esse kamikaze aí né tu não quer ir? não porque eu tô com dor de cabeça aí ihiii isso aí é desculpa né tu é com medo de ir no kamikaze vamos aí tu junto eu vou mas daí a neném vai ficar com quem daí? não então nós vamos vim de novo e a gente vai junto eu e tu vamos ver se não vai gritar mais que eu eu pulo de cima da ponte sou maluco vamos ver quem vai gritar mais eu não gosto de ir sozinha tipo assim eu ia ir sozinha enquanto eu acho que eu vou ter medo de kamikaze vou no barco pirata vou no barco pirata muito louco no barco pirata eu vou em todos também quase pirata tudo não tem ó então elas vão elas vão dirigir agora o rosa e eu vou pegar um carrinho pra mim também ah vou pegar esse laranja da Repsol aqui ó e meu patrão esse laranja tá funcionando? esse laranja tá funcionando? esse laranja tá funcionando? verde lá verduxo? ah só porque eu tô de gol verde lá né vamos ver qual é que vai ser desse carrinho de choque então ai caraca parece um kart meu ei dá um salve hein hein olha elas já tão se arrumando lá eu já tô no meu kart já tô jogado já no meu kart e vamo que vamo dá um salve hein hein nossa vocês não vem me bater hein é pra andar na pista livre hein pô ele acelera sozinho mano tem que apertar no pedal que aperta no pedal ainda hein pra acelerar aham ihihi aperta... e vem, vem que vem olha aí ó eu vou atrás delas acelera acelera Caramba. Vá, mas que malvadeza. Boa louca, hein. Aí, aí, aí. Buzina aí, né. Vem, vem, vem. Caraca, me bateram. Ah, vocês estão atrás de mim. Vem atrás de mim. Vem, me segue aí. Me segue, me segue aí. Vem que vem, vem que vem. Vem comigo. Tô no meu vaso aí, ó. Ah, me empurraram pro mato, pô. Pega leve aí, né? Aí, Nen. Vem atrás de mim, vem atrás de mim. Não bate, não bate. Caraca, velho. Vai, que malvadeza, meu. Ah, não, vou ter que acionar o seguro, hein. Vou fugir de vocês. Minha, nossa, tô tentando fugir delas, meu. Sai fora, sai de mim. Sai, sai, sai de mim, sai de mim. Bárbaridade. E elas tão vindo aí, ó. Vou fugir, vou fugir delas, vou fugir delas, vou fugir delas. Fugir delas, ó. Vem, 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 atrás de mim, atrás de mim. Quase. Tem Xenono de vocês aí, ó. Os Xenon. Vamo que vamo. Ó lá elas lá, ó. Caraca, fiz um drift agora. É, 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 é. Putz, droga. Não tem ré. Não tem ré. Aí, ó. Agora, agora foi. Agora eu vou atrás delas. Quase, bati. Vou lá atrás delas, ó. Ó. Aí. Passa aí, passa aí. Caraca, mano. Quando eu jogo ele de lado aqui ele já faz um drift. Pegado. Que massa, né? Parece que eu tô fazendo o drift quando faço as curvas. Aí, ó. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Tá, mas tava massa, né? Olha ele aí, ó. Olha a cara das meliante aí, ó. Tá no vídeo aí que cês... Cês foram barbeira, hein? Me bateram de monte no meu carro, hein? Que loucura. Que loucura. Nossa, aquele de vocês, ele tinha até xenão. Obrigado, meu bruxó. Valeu, boa noite aí. Valeu. Olha as naves lá, ó. Todo mundo viu que cês tavam barbeireando, hein? Cês tavam tentando me bater. Ah, não, né? Eu vi que cês tavam só me batendo ali, hein? Tavam de barbeira, hein? Tá. Por último é o pula-pula. Não, tem duas, ó. Não tem arminha lá pra dar de tiro lá? Ah, tá lá os caras dando de tiro lá. A Melina não sabe, né? Tu sabe, né? Não, mas é pra ela se divertir, gente. Já se divertiu ali que eu tirei. Vai pior, né? Não era nem pra nós ter ido nesse carro. Não, eu tirei a direção da criança. Agora deu, né? Não, esse não pode, hein? Ah, dê a argola. Acho que a gente jogou a argola. É, só que ela não vai conseguir. Ainda não vai conseguir muito pequenininha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escolhe aí, né? Escolhe aí. A indecisão dela, né? Muito brinquedo, muita coisa. Caraca! Tu vai no Fusca? Dá tchau, dá tchau aí, né? E ela continua, né, Mel? Pilotando esse Fusca aí. E ela vai no rosinha, né, Mel? No rosa de choque dela. Credo! Ai, que laje. E nós nessa saga aí. Vê se que hora é. Continuamos nessa saga aí filmando, né, né? Dá um salve aí pra câmera aí, né? E é isso. E o parquinho bombando. Não foi no kamikaze, né, né? Tu também não foi, né? Tinha que ter também ali. Eu queria dar uns tiros ali, ó. Naquele ali. Tal história ali. Tentar pegar um prêmio. Ou tentar pegar um ursinho aqui daquele ali também, uns Minions, ó. Massa! E ela continua, ela continua, ó. Ela continua, ó. Tá quase, hein, filha? Dá um tchau aí, né? Dá um tchau aí, né? Tem o mesmo acu já. Caraca! Continua ainda, a onça continua pulando. Caraca, meu! Como é bom ser criança, né? Olha isso. Espera aí. Que viagem. Ah, agora cansou, ó. Pula! Pula! Pula, Neym, pula! Caraca, Neym, nós vimos, hein? Tava legal, hein? Saiu daquele brinquedo ali, agora nós vamos escolher outro brinquedo. E ela vai que vai, né? Tirar uma foto aí, Neym. Vou tirar uma foto aqui. Tô fazendo um vídeo aqui, ó. Um kamikaze funcionando ali, ó. Tá tri, né? Ei, filha. Neym, dá um tchau pro vídeo aí. Dá um tchau, dá um tchau. Ei, Neym. Tá massa, hein? Massa. É o pique. Eles estão gritando. Ela fica fascinada, né? A galera viu no vídeo ali, tô batendo em mim ali. Tu cai naquele ali, filha? Não, tá aí. Vamos botar a menina lá, né? É? Naquele lá? Ixi. Ela é corajosa. Não sei não, hein? Grava a cara dela. Olha a cara dela aí, galera. Vamos chegar ali perto ali pra ver? Não. Vamos chegar ali, vamos ali, vamos ali. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali. Ó, vamos ali. Não quer ir naquele dali? Não quer ir, Neym? É, ela quer ir no trenzinho, nesse daí trenzinho, né? Não quer ir no kamikaze. Ah, na nossa época nós queríamos ir naqueles kamikazes ali, né? Eles viraram muito loucos. Agora vai. Agora vai. Agora ela vai, agora ela vai. Puxa o bonde, Neym. Lá, ó. Esse? Ih, o pai vai filmar aí, ó. Buzina, buzina. Buzina aí, buzina aí, Neym. Cadê, Mateus? Cadê, Matheus? Filha. Olha aqui, Neym. Nenê. Olha pra cá. Buzina aí, buzina aí. Botou o cinto? Sim. Então dá tchau pra galera aí. Tchau. Então vamos ver Qual é que é desse trem Anota a placa aí Anota a placa do trem E vai ela, e vai ela Ele já vai botar gasolina Segura aí Já segura, já vai ligar a gasolina Agora vai Vai, esse aí é bonito também Eu não tinha prestado atenção nesse trem Lá vem ela lá Vou esperar o trem passar mais uma vez Daí eu tiro foto Dá tchau, nenê Dá tchau aí Nenê, dá tchau aí pra galera Vou fazer uma foto lá da ponta Puxando o trem E aí nenê, e aí nenê Dá tchau aí nenê Eu quero Ela tá puxando Mas ela tá puxando o trem Bonito né nenê Bonito mesmo Tchau 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 Tá legal Tá legal aí nenê Loucura né nenê Loucura né De tanto, de tanto vem a menina E vai ela lá Aí ó Chegou na estação Aí nenê, chegou na estação aí agora Desligou Desligou o trem Peraí, peraí que o tio já vai tirar Calma aí Peraí que o tio já vai chegar aí É um bônus né Esse é um bônus Então tá galera Aí ó Chegou na estação Vamos embora? Bora E aí nenê Gostou do parque? Dá um tchau aí pra galera E aí nenê Não tá nem aí né Tá fascinada Dá tchau Dá tchau, dá tchau pra galera Caraca Agora eu acho que ela vai querer ir nesse Caminho quase Não tá nem você Não tá nem você Não tá Não tá Não tá Não Não